Faz tempo que eu não vejo você Essa saudade dói mais Que bebeu mercúrio Te lembro aquele abraço que dei Os braços se entregaram E pensei no orgulho Que tenho quando beijo você Me arrepio todo ao perceber Que eu queria mais tempo Queria mais tempo Depois que a gente se beijou Aquela noite Todo momento sozinho Foi como a soite Eu sei que isso é puramente Sazional Na verdade a gente deve Ficar junto igual Eu sei que o teu olhar Me faz perder o norte Eu sei que eu lhe tocasse em tu Tenho sorte Eu sei que às vezes tanto vai exagerar Na verdade o que eu quero É simplesmente estar com ti Te lembro aquela vez que mostrei Os álbuns que ainda quero conhecer Afundo Te lembro aquela vez que falei Do fundo do meu peito Que gostei Que gostei De mais de tu Te lembra quando te demonstrei Que tudo que tu quer Tu pode ser E que eu queria mais tempo Queria mais tempo Como eu queria mais tempo Queria mais tempo Depois que a gente se beijou Aquela noite Todo momento sozinho Foi como a soite Eu sei que isso é puramente Sazional Na verdade a gente deve Ficar junto igual Eu sei que o teu olhar Me faz perder o norte Eu sei que eu lhe tocasse em tu Tenho sorte Eu sei que às vezes Tendo a exagerar Na verdade o que eu quero É simplesmente estar com ti Conte Conte Legal Legal esse é o som da banda Lupe de Lupe Lá de Belo Horizonte Que vem fazer um som com a gente Bater um papo também Os caras aí estão com show em Porto Alegre Outros shows amanhã no Rio Grande do Sul E está comigo também aqui o Jesus de Marte Da banda esse Tudo bem Jesus? Cara e vocês é a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul? É que a gente vai tocar aqui é a primeira vez Cara e esse formato que vocês estão mostrando É um pouco diferente do que vocês estão acostumados a fazer? Ou vocês já tem esse formato pronto para TV? Não Primeira vez a gente está achando muito legal Nossa senhora Até dá para a gente prestar um pouco mais de atenção no compositor e tal É bem bacantando É legal Porque o som de vocês é bem mais barulhento do que a gente está ouvindo aqui Aqui está muito tranquilo É muito legal também ouvir todos esses formatos fazer É muito legal Jesus e essa parceria com a banda Lupe de Lupe é a primeira vez? Como é que vocês se conheceram aí ambos um trabalho um do outro? Porque tem uma relação da música que vocês fazem, né? Tem, tem A gente se conheceu pela rede social E a gente tem uma proximidade ideológica, filosófica Que a Lupe de Lupe integra um movimento chamado Geração Perdida E a ESA aqui a gente se sente um pouco aqui no Sul Também como uma geração perdida, como uma banda marginal Como outras bandas, como o Celeste, por exemplo Bandas que não... São daquele estereótipo do rock gaúcho de entretenimento Que são bandas mais poéticas e reais, de repente Porque uma coisa também que chama a atenção É um pouco a textura até do som, um pouco mais sombrio O som que vocês fazem, né? Ambas as bandas Tem um pouco de indie rock também nesse som O indie rock é uma influência do estilo na música de vocês? É uma influência, assim A gente tem várias bandas, assim, falando de indie rock Assim, a partir dos anos 2000 Que tem uma influência, assim, certa Nossa funcionalidade A gente tenta fazer uma coisa mais próxima dos anos 90 Certo A gente, tipo assim, a gente tem bandas Se você tá, sei lá, Sonic Youth, Smash & Pumpkin My Buddy Valentine São bandas que influenciam muito a nossa sonoridade A gente tenta fazer isso de uma forma que Pra mesclar isso com o som nosso, né? E também com as nossas influências brasileiras, né? Que a gente, desde o MPB, né? E até coisas mais recensas Influência brasileira não tem como sair fora, né? A música brasileira é muito rica, né? E Jesus, cara, vamos falar um pouco sobre esse trabalho da banda Que hoje vocês se aproximaram aqui da Lupe de Lupe E você já tem um disco gravado em 2008, né? Já faz alguns anos aí Isso, se chama ainda o disco E ele tá pra baixar Dá pra baixar o disco no nosso Face Face da Ex Ou no nosso site Site da Ex O físico tá ali perto também Físico não, a gente não fez o CD físico A gente trabalhou dessa forma As pessoas podem baixar ali E como é que tá? Já tão pensando em fazer um próximo disco? Como é que tá as gravações? A gente tá gravando um disco novo com Novamente com o Thomas Dreyer Que também produziu esse outro trabalho nosso Que é um produtor que já trabalhou com inúmeras bandas Aqui do Rio Grande do Sul, né, cara? Ah, sim, Wander, Júpiter, várias bandas E é um grande parceiro nosso Acho que nisso do ano que vem o disco novo tá saindo Legal, cara, legal E o show de hoje, como é que vai ser? Hoje tem mais a Lumer, né? Que também faz parte Tem a ver com o som que vocês fazem também? Ah, sim A banda de olhar pros pés, né? Banda de notas menores Isso, aquela voz, né? Tem tudo a ver, eu acho, com o som da Lupe e da ex Legal, então o show acontece hoje, né? No Signos Pub A Lumer, junto com a banda ex E também Lupe de Lupe Você também tem alguns vídeos já disponíveis Né, né, Jesus? Aí na internet Isso, isso, e tem vídeos pra baixar Os quatro clipes que nós temos Com o Eduardo Bichinho Do Lâmina Nova Alguns vídeos que a gente fez Nós mesmos, de uma forma mais caseira Acho que ali dá pra ver um pouco do trabalho Legal, então o show acontece hoje com as três bandas Mas amanhã também tem no interior, né, Jesus? Isso, amanhã em Butchá, no Adrenaline E também em Novo Hamburgo No Rock'n'Roll, Sinuca Bar No Adrenaline, até anotei aqui Porque é um... Se tá, o pessoal das bandas, o pessoal gosta, né? Amanhã no Adrenaline é com a Chapman Com o Verso, Pesto Bizarro Neander e tal É isso e a Lupe Lupe, né? E no Rock'n'Roll, Sinuca Bar É o aniversário da Gab É uma festa fechada pra três mil pessoas Olha, legal Então toca Celeste, Analogue, Tomate Seco Belas Noivas, Dying Cat Parade Macedos e Os Desajustados Chimichu, Slotos Chama Efeito... Rusca... Rusca... É praticamente... Saravoyer, Motriz, Duper, Puta Madre Bloco, Poeira Cósmica, Gab e os Amigos O Jesus é praticamente um festival, então Eu não sei, acho que vai durar uns três, quatro dias Falou, cara Quero agradecer a tua presença no programa Radar Bom show hoje E o pessoal da Lupe de Lupe Continua no programa com a gente Fazendo mais um som daqui a pouquinho E também eu converso um pouco mais Sobre a trajetória musical deles Mas agora a gente confere aqui no Radar Dica do Meta Vestibular pra prova da URGS O toque de hoje é pra disciplina de Química Com o professor Rufini Assiste aí Olá pessoal Vamos a mais uma dica da disciplina de Química Pro nosso vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Importante destacarmos para esta prova A parte que envolve ligações Tanto as ligações interatômicas Como as ligações intermoleculares Na parte interatômica Cuidar as ligações iônica, metálica e covalente Dando prioridade às suas características As suas ocorrências E as propriedades que os compostos passam a ter A partir desse tipo de ligação Não esqueçam também das ligações intermoleculares Focando as ligações de hidrogênio O dipolo permanente e o dipolo induzido E como essas ligações associam-se A propriedades físicas dos compostos moleculares Como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade Importante também para vocês Cuidarem aspectos associados à tabela periódica Grupos, períodos Saber bem as principais propriedades periódicas Enfatizando o raio, a eletronegatividade A energia de ionização E também ter atenção para uma possibilidade de questão Envolvendo teorias modernas ácido-base Dando preferência às teorias de Bronsenor Teoria protônica E depois a teoria de Lewis, teoria eletrônica Recomendação de sempre Uma leitura atenta Calma na resolução das questões E de praxe, uma boa prova para todos vocês E de praxe, uma boa prova para todos vocês Sol se pôs Mas eu não vi Eu vejo tanta tristeza nos dentes brancos de quem rir A juventude é esperta demais Tem dias que Quando eu penso na morte Minha pele diz pra eu distrair Hoje eu não quero sair E ouvir nem dois minutos Do que você tem Pra me dizer sobre não ter ninguém Meus parabéns Meus parabéns Li na sua mensagem Sem que o siso torto é o que mais dói O nosso corpo é fraco demais Coração Coração Em três minutos Do que você tem Pra me dizer sobre não ter ninguém E esse é o som da banda Loop de Lupe Lá de Belo Horizonte Ontem tivemos o baiano Murilo Sá Aqui no Radar Então o Radar sempre mostra Muito o que é produzido aqui no Rio Grande do Sul Mas claro que o espaço está sempre aberto Para os artistas de nível nacional também A gente faz agora um pequeno intervalo Na volta tem mais loop de loop Toques culturais E clipe musical Não sai daí De volta com o programa Radar Desta sexta-feira Hoje recebendo Aí o pessoal de Belo Horizonte A loop de loop Que está aqui no Rio Grande do Sul Fazendo uma série de shows Hoje aqui em Porto Alegre E dois shows amanhã No interior do estado Essa apresentação que vocês estão fazendo Hoje aqui Como a gente falou no primeiro bloco É um pouco diferente Do som que vocês apresentam ao vivo Ao vivo são vocês três Tem outros músicos também? Nós três e o Cícero Que é o nosso baterista Duas guitarras Baixo e bateria E vocês A maioria dos músicos Vocês dividem entre três vozes Tem música que canta um Depois canta outro É A gente deixa mais Para Vamos supor Para o compositor Cantar a música dele toda Assim Mas para não ter Para Os nossos lançamentos Tem várias facetas Assim Cada um tem seu estilo De letra e tudo mais Mas hoje em dia A gente canta Às vezes na música do outro Assim faz os back vocals Mas é raro E vocês três compõem também É Mas dividido entre o Renan E o Vitor Eu faço pequenas E desde o início da banda Quanto tempo você tem de banda já? É Cinco anos Cinco anos já Já chega a cinco anos Vocês tiveram uma mudança Que acabou também refletindo No som de vocês Que é o Gustavo O Gustavo O Cícero era guitarrista O nosso baterista hoje Ele era guitarrista Ele é um guitarrista mais técnico Assim Com outras influências E o Gustavo Ele é um guitarrista mais Mais parecido comigo Assim Um guitarrista mais Básico Mais direto Assim Quando o Cícero resolveu Ir para a bateria Porque a gente estava Com muita dificuldade de bateria De baixar baterista Lá em BH Que entendesse O que a gente queria fazer Aí o som da banda Acabou se transformando Em uma coisa mais simples Mais direta Assim Sabe Uma coisa menos virtuosa Mas não ficou melhor Não Só ficou diferente Assim Se o Cícero um dia Quiser voltar a tocar guitarra É Mas a gente Vem que teve mais A gente está com uma Liberdade de De estilo mesmo De criar A gente está Passeando mais em estilos Assim Que é uma coisa Que antes A gente era muito focado Sei lá Vamos fazer uma parada Mais assim Agora a gente está Tanto é que esse disco É duplo Não só por isso Eu acho que Também veio com amadurecimento Nem é só a mudança Não Mas assim O Gustavo já conhecia a banda Já era o grande amigo nosso E entendia o que a gente queria Hoje em dia Não tem mais discussão Sobre o que a gente quer fazer A gente chega lá e faz É legal É o amadurecimento do grupo Você lançaram esse ano O disco Quarupi Que é um disco duplo E cada um é diferente Estilo os álbuns Lado A e lado B Mais ou menos assim É A gente tentou fazer uma coisa mais É A gente sempre tenta fazer Uma coisa que a gente não fez antes E ao mesmo tempo Sei lá Fazer uma coisa nova Para todo mundo Para os ouvintes Para a gente Aí acabou que veio Essa ideia do álbum duplo De fazer um álbum mais limpo Com essas influências Essas três músicas Que a gente vai tocar aqui São do álbum limpo Que são músicas mais tranquilas E tudo mais Que a gente queria explorar Esse lado nosso também Porque os outros CDs nossos São bem sujos Todos sujos E aí acabou que Ficou muito legal A gente gosta muito Dessa parte limpa A gente não sabe O que a gente vai fazer agora Aí o segundo disco Bem sujo Aí Uma hora e cinquenta De duração Ficou uma coisa muito nova Eu acho que ficou bem reconhecido Por causa disso também Hoje em dia Todo mundo lança coisa pequena Claro É Hoje existe muito Uma tendência de singles As pessoas lançarem mais álbuns Mas a maioria da influência Dos artistas São artistas que faziam álbuns Também Cara E uma coisa interessante Que você já tem vários videoclipes Até vou pedir Gabi Se for possível Botar mais uma vez O site deles Para o pessoal Poder conferir Quantos vídeos você já tem? Nossa São vários já Passa uns A gente vai gravar um hoje Na festa Olha que legal Então o pessoal que for hoje Nos signos Vai participar É porque até a galera da Lumen Mandou um salve por eles É porque Esses nossos últimos clipes São bem minimalistas Assim Que focam mais Antigamente em fazer uns clipes Bem Cheios de efeitos Sabe Hoje em dia A gente quer fazer uma coisa Mais minimalista Focando no compositor da música Se não é só uma música Minha do Gustavo E hoje vai ser a do Renan Que a gente nunca encontra com ele Legal Cara Quero agradecer a presença de vocês Aqui no Radar Bom show Bom show hoje Amanhã Essa estadia que vocês estão tendo Aqui no Rio Grande do Sul A gente está com o tempo Meio estourado Mas também chama atenção Para a música Por enquanto Legião Que vocês fizeram Uma versão Essa música Está nesse disco Está no disco Está no Estou lançado Cingo mesmo Certo Então confiram aí Eles lançaram o Quarup Esse ano Eles tem mais outro álbum E mais dois EPs Agradecendo mais uma vez A presença de vocês Vamos curtir mais um som Para finalizar Esse bate-papo aqui E esse som Vamos nessa Loop de Loop Ao vivo Aqui no Radar Dessa sexta Você tem muito as cara Pra dizer Que tá tudo muito bem Que vai tudo ficar tão bem Sendo que eu E você nem nos lembramos mais Como é estar bem A nossa primavera Passou pelo solstício E foi silenciosamente Se tornando inverno E hoje eu ando me entregando Aos braços dessas pessoas Só pra ver Só pra ter certeza absoluta Que eu ainda faço parte de você E que você ainda faz parte de mim Aos braços dessas pessoas E que você ainda faz parte de mim Aos braços dessas pessoas Aos braços dessas pessoas Aos braços desses Ah, e como eu confiei em alguém que consegue ser Tão cruel, tão maldoso e tão meticulosamente ardiloso Alguém que consegue fazer eu me sentir tão fraco Alguém que chora pelo sangue dos sujos, chora pelo sangue dos pobres Mas nunca chorou pelo sangue do próprio irmão Como nós chegamos nesse ponto, como nós chegamos nesse ponto Você pôs um fogo no meu peito e esse fogo você nunca irá segurar Ele irá queimar, ele irá te destruir O fogo queima as mentiras E a faca que corta o corpo E a faca que corta o corpo E a faca que corta o corpo Nunca será, nunca será A faca que corta o fogo 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 Legal, Lupe de Lupe aqui no Radar E hoje, sexta-feira, tem várias coisas interessantes acontecendo em Porto Alegre A gente preparou aí mais uma agenda pra vocês aí se programarem Pra se divertir e sair em eventos e shows nesse final de semana Confere a agenda do Radar de hoje Começa daqui a pouco, a partir das sete horas da noite A quinta-feira do livro Anarquista de Porto Alegre O tema desta edição é cidade, território em disputa Até o próximo domingo haverá exibição de documentários, exposições, debates e shows em diferentes locais da cidade Amanhã vai ser maior Amanhã será mais grande A banda As Aventuras se apresenta hoje no La Estacion Pub às nove e meia da noite O grupo é formado por cinco meninas e tem como referência o surf music instrumental, o rock e muito blues Também nesta sexta-feira, a banda Okla, organização celestial do livre-arbítrio, toca no London Pub a partir das dez horas da noite Eles apresentam músicas do primeiro trabalho do novo disco e temas brasileiros de jazz E no domingo a cantora Maria Rita faz show gratuito no Parcão em Porto Alegre A apresentação faz parte do concerto de Natal, que ocorre anualmente na cidade Eu tentei Duas horas aí com muita música brasileira, toques culturais Hoje vou estar mostrando um pouco aí da mistura da música brasileira com a música internacional Um pouco de samba rock internacional, é bem interessante Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui Um bom final de semana pra vocês, valeu, até mais E aí Buscando um rumo para encontrar O que me leva mais a desplazer ser mais Buscando uma maneira de expresar Uma liberdade como uma forma de despertar Já não posso viver sem estar Não consigo alejarme de o que não me dá E as ganas de saber a realidade Que não me deixa amar Para que E o que não pode amar É uma sada E como uma voz Que eu estou a dar e E está cantando E a gente assim pensar E é o palo que ilumina E é o palo que eu estou a dar e